E pode aumentar o volume, Mercearia 3M, referência em São Carlos, delícias nacionais importadas pra você que é um amante do bom vinho, cervejas importadas, aquele destilado que você procura e não acha em qualquer lugar, eu tô com o engenheiro aqui, e não são apenas as bebidas, mas também a parte gourmet, é um dos pontos altos da Mercearia 3M, né? Com certeza, queijos, queijos de várias procedências, chocolates também de várias procedências, delicatessem no geral, né? Um molinho tabasco, uma coisa diferente, um chá inglês, que não encontra num supermercado por aí, né? É, raro, é mais difícil encontrá-lo. Falando do apreciador do vinho, você que tá em casa, com certeza gosta de um bom vinho, o inverno chegando, vamos falar das vantagens do Clube do Vinho que a gente encontra aqui. Isso, Clube do Vinho, você se associa ao nosso clube e recebe em casa duas ou três garrafas de vinho todos os meses, aonde essa garrafa você pode, eventualmente, estar trocando ela aqui na Mercearia por qualquer outro produto, se o vinho que você recebeu não é aquilo que você desejava. Por 100 a 115 reais por mês, com desconto de 50 a 70%. Independe, frete grátis pra você, são mais de 1.400 rótulos, é claro, um bom vinho, pede um bom queijo, queijo importado, você encontra aqui, não perde tempo, anota o endereço, vem pra cá, coloca o endereço daqui. Doaconde do Pinhal, 2778. E o telefone? 3371-1315. Mercearia? 3M. Claro. Já sei, quer parar de andar a pé, de ônibus, ter mais conforto, privacidade? Hoje, aqui, o Planet Car faz um acordo muito bom com você, Semi-Novos, compra o seu carro agora. Júnior, tudo bem? Tudo joia, é claro. Esse primeiro carro que nós vamos mostrar agora, qual é? Esse aqui é um Palio 2011, único dono, com manual, chave e reserva, é um carro que você pode fazer o financiamento total nele. Baixa quilometragem, muito novo carro. Conforto, comodidade, inclusive, Júnior, é importante porque aqui tem toda credibilidade na questão do carro, né? Quando a pessoa faz a compra. Isso, é um carro realizado, a gente tem um mecânico nosso, em particular, fazemos todas as revisões do carro. É um carro único dono também, com a procedência. Outro carro interessante é essa Palio e Candy, que eu achei maravilhosa, né, Júnior? Vamos contar um pouquinho sobre ela. Isso, a Palio e Candy é uma Palio e Candy de ventre, ela é completinha, ela é a off-road da Palio, ela é bem completinha, único dono também, com manual e chave cópia. Quer mudar sua vida e comprar um carro? Vem agora na Planet de Carro, o endereço, Júnior? Avenida Doutor Tancredo de Almeida Neves, 166. Telefone? 3416-6606. Ando de carro já! Bolsas e Companhia, guarde bem esse nome, se você não conhece, tá super convidada porque aqui vale a pena. Você é meu amigão, quer presentear a esposa, quer presentear a namorada, numa loja onde você encontra sapatos com grandes marcas, bolsas, acessórios e uma promoção especial que você vai encontrar aqui. Vou aproveitar, falando de um sapato super bonito, que modelo é esse aqui? Esse é o modelo Mary Jane da Dumont, no animal print, super confortável, que tá com super desconto. Legal! E vamos lembrar o seguinte, grandes marcas a partir de R$69,90, você encontra uma linha de acessórios completa e também o modelo que você conversou comigo antes, falou que sai bastante, que a mulherada adora, é esse aqui, né? Isso, é o modelo da Deloto, meia pata ou pipitu, que tá com super descontão. Tá, aproveite, venha com as amigas, tem um espaço pra você tomar aquele cafezinho, provar com calma, eles vão dar uma assessoria muito legal pra você, tem a linha de acessórios, cintos, bolsas, grandes marcas, vamos lembrar, hein? A promoção a partir de R$69,90, então vai anotando o endereço daqui, que é a rua? Avenida Carlos Botelhos, 1751. E o telefone? 33718341. Estacionamento à porta, parcela no cartão, vale a pena, bolsas e companhia pra você e pra todas as suas amigas. Cuidar das madeixas, tanto os homens quanto as mulheres adoram, e a gente tem um cuidado essencial com o cabelo. E aqui no Cidio Hair Studio, nós vamos chegar com uma novidade que nem eu conhecia, qual é, Cidio? É a escova progressiva de café. Como é que funciona isso? Pra gente que gosta de cuidar, as mulheres que adoram ter aquele cuidado essencial. Pra você que quer um cabelo liso, com brilho e balanço, nós estamos trazendo aí a nossa novidade, a escova progressiva de café. E o melhor vem agora, o preço, R$300,00 por R$120,00. E o melhor é que se você trouxer uma amiga... Você ganha outra. Ai, que maravilha, ela não vai pagar por isso, então você tem que vir já. Qual é o endereço, Cidio? É Rua Jonas Novaes, número 943. Telefone? É o 33723148. Você tem que vir agora fazer a sua progressiva. Aqui no Cidio Hair é tratamento e beleza. E agora é hora de lipocenter, porque o cuidado do corpo é o ano todo. Não vai esperar chegar o verão pra começar a se cuidar. Luma, fala a verdade. As pessoas acabam procurando os tratamentos estéticos quando tá chegando o verão. Agora é a hora. E aqui você tem uma série de tratamentos de última geração. É claro, uma equipe competente, pronta pra te ajudar. Falando em problemas e soluções, um dos problemas que as mulheres mais procuram pra tirar dúvidas e pra se tratar sobre celulite. Fala um pouquinho pra gente. Bom, a celulite é uma desordem metabólica de origem multifatorial que acomete a derme, dando aquele aspecto casca de laranja que tanto incomoda as mulheres. Exato. E o tratamento que é bem interessante, anota aí, que vocês têm aqui. Qual que é a solução? Fala pra gente. Bom, nós temos vários procedimentos. Dentre eles, nós temos a carboxoterapia, que é a aplicação do gás carbônico medicinal. Perfeito. Diretamente na área da região afetada. Ó, eu já vi o tratamento da carboxoterapia. Realmente resolve. Se você não conhece, venha conhecer uma série de tratamentos, tanto pras mulheres quanto pros homens. Anota o endereço. Qual que é o endereço aqui? É Rua Dom Pedro, 1674. E o telefone pra contato? 3372-9440. O Bitnix Road Bar é um bar temático com decoração e pratos inspirados na mítica Rota 66 e seus mitológicos motoqueiros da Easy Rider. Nosso público-alvo é formado por pessoas de bom nível cultural e que buscam novidades. Quem visita o Bitnix não procura apenas um bar ou uma boa comida. Procura um lugar agradável pra passar o tempo com a família e os amigos. Busca um entretenimento de qualidade. Mais que um bar, o cliente Bitnix busca um estilo de vida. Emy Martan, a moda que veste a sua casa, comemorando 4 anos em São Carlos, aqui no Shopping Iguatemi. Vamos falar que não é só decoração, mas sim conforto, né meninas? Cidinha, vamos falar desse kit floral com 9 peças que tá lindo demais? Maravilhoso, Tauane. E esse kit, ele é composto por 9 peças, né? Isso sim. É capa de dredom, mas jogo de lençol, né? Porta europeu. E o preço? O preço que é o mais legal. Maravilhoso. O preço de R$ 1.190,00 por R$ 629,00. Agora, promoção, Ju, eu quero que você fala das mantas. As mantas solteiras de R$ 149,90 por R$ 69,90 e casal de R$ 199,90 por R$ 119,90. Você tem que vir aqui agora porque são poucas peças. E tem uma exclusividade que só essa loja faz pra você. Na compra de produtos M-Martin, você pode agendar montagem na sua casa sem custo adicional. Telefone? 3-3-0-7-2-3-5-4. Shopping Iguatemi, São Carlos. A M-Martin que veste a sua casa. Vem pra cá já. E agora é hora de via Armênia, calçados e acessórios. Uma loja completa pra agradar papai, mamãe e a criançada, não é verdade, Helena? Toda a família. Ó, o Toninho vai mostrar aí, essa vitrine tá recheada. Vende muito botas, não vende? Vende. Agora no inverno, a bota, o zonco-boot está saindo muito bem. As sapatilhas, também as gladiadoras, que também é uma tendência muito grande. Outono, inverno e também vai usar muito no verão. Ah, olha que legal. O Toninho vai dar uma passada rapidinho mostrando essa vitrine. Que eu tenho certeza que a mulherada sempre para e fica babando em loja de calçada. Eu tenho certeza disso. Eu sei disso. Ah, então, se você procura um presente legal, vamos pra falar dia dos pais? É uma ótima opção pra você conhecer via Armênia. Aqui no Shopping Iguatemi, você encontra grandes marcas como Ferracine, Democrata, Democrata, uma linha mais casual, sapatênis, essas botinhas mais modernas. Sapato, ó, que fica naquele meio termo de social, com o mais, ó, encorpado. Olha isso aqui, ó, sola de couro. Realmente um sapato mais bonito que outro. Condições especiais de pagamento, né? Isso, dá pra fazer quatro vezes nos cartões. Legal. E também temos o crediário próprio da loja. E o telefone daqui? 3372-8820. Via Armênia Calçados e Acessórios. É pra você e pra toda a família. Corre pra cá. Hora do almoço, hora do jantar, bateu aquela fominha. Hum, que delícia. Girafas está aqui pra receber você com todo carinho, né, Renata? Isso, Cláudia. Muito bom estar aqui mostrando essa novidade deliciosa. Vamos contar? Vamos. É o Brasileirão Churrasco. Ele vai uma linguiça toscana, uma coxinha de frango e um bife de maminha, com arroz, feijão, farofa, batata frita e com toda a qualidade, né? E aqui ele tem o combo. O combo também, né? Sim, com refrigerante sai por R$19,40 ou só o prato R$14,90. Isso é muito bom. Aquele temperinho gostoso que você está acostumado. Tempero caseiro. Tempero caseiro, né, Renata? Isso. De segunda a segunda, me conte. Segunda a segunda, das 11 da manhã até as 10 da noite. Isso é muito bom, com toda a atenção que você merece. E tem várias opções. Essa daqui é apenas uma pra você conferir aí. Tá sentindo? Não, né? Um aroma delicioso. Claro, tem que vir aqui nos girafas pra saber. Essa delícia é muito boa. Vamos pular endereço? Sim, Shopping Guatemi, loja 25, girafas. Esperando por você. Delícia. Bateu a fome? Vem pros girafas. Aquarelas Instituto de Beleza. É claro que é muito legal a gente dar aquela repaginada no visual. Tanto os homens quanto as mulheres. Claro, nesse mundo onde a beleza está sendo em primeiro lugar, aqui é o lugar certo onde você vai se cuidar e ser bem cuidada e bem cuidada por uma equipe muito competente. Aqui você encontra grandes marcas. Corte masculino, feminino e infantil com preço especial, sabe por quanto? Por R$35,00 de domingo a quarta. E aqui eles trabalham com grandes marcas, como por exemplo, L'Oreal e Headcam. Tem uma promoção super especial pra você que tá querendo dar aquele tapa no cabelo, corte, hidratação e escova de domingo a quarta, sabe por quanto? R$85,00 com produtos da L'Oreal. Aqui é realmente um instituto, dois andares, uma infraestrutura muito legal, também pra você quer depilação, tem a parte de tintura, corte, manicure, agende já o seu horário que vale a pena dentro do shopping em Guatemi, não vai perdendo tempo não, já vai ligando 3307-4930, vale a pena pra você ficar ainda mais bonita, corre pra cá que legal. Mais um cliente chegando aqui na Rede TV Shopping Companhia do Imóvel com muitas novidades, seja bem-vinda, Ruth. Obrigada e realmente, Cláudia, são grandes novidades aí de lançamentos de condomínios, loteamentos em pontos estratégicos de São Carlos, na área central apartamentos de um, dois e três dormitórios, onde o cliente terá uma oportunidade única de um bom investimento. E o departamento de locação com toda a credibilidade que todos merecem, né? Exatamente, Cláudia. Nós temos o departamento jurídico, profissionais na área de locação extremamente credenciados e com muita transparência pra lidar com os imóveis dos nossos clientes. Todos os profissionais estão com muito carinho pra receber vocês aqui, tirar todas as dúvidas, passar as informações que vão deixar você com toda a segurança. Companhia do Imóvel fica onde, Ruth? Na rua 15 de novembro? 1.477 e um ponto de referência é em frente à Embra. 34, 12, 9 mil e um. Hum, na hora do almoço, sabe aquela comedia caseira com tempero delicioso? Piaça, bar e restaurante é a sua alternativa, que eu tenho certeza que você vai provar e vai comer todos os dias. Aqui você tem, ó, um cardápio variado, pratos quentes e frios e saladas. Você não pode perder tempo, na hora do seu almoço, de segunda a sábado, você tem que vir conferir. Além do mais, ó, todo segundo sábado do mês, você tem aqui a noite da tapioca, que é uma delícia. Todo feriado, porco a paraguaia. Dê um curtir no Facebook pra você ficar antenado com as novidades. Acesse também o site piaça.com.br. Também o Marmitex, de segunda a sábado. E lembrando que aos sábados o cardápio é ampliado. Não perde tempo, venha degustar essa comida deliciosa. Também um churrasquinho, ó, vários tipos de carnes. Vai anotando o endereço, miguelpetrone2338, telefone daqui, 3376-1153. Estou falando de piaça, bar e restaurante, ó, uma delícia. Vai pra cá. Que tal cuidar do seu visual em um salão que tem tudo? Gostou da ideia? Então vem pra cá, Ribeiros Cabelo e Arte. Aqui você encontra um estacionamento para mais de 30 carros, um descontraído barzinho com área para fumantes, uma linda e aconchegante sala de noiva, depilação com maceira especial, menos dor e sem risco de alergia, sala de estética com modernos equipamentos pra você ficar ainda mais linda, ala de manicure com excelentes profissionais, variedade nas cores de esmalte, os melhores produtos do mercado. E é claro, não poderia faltar exímios cabeleireiros. Venha conhecer Ribeiros Cabelo e Arte e traga toda a sua família. Fica aqui na rua Dom Pedro II, número 1675. Facinho, bem no centro, estacionamento próprio, facilidade pra você. O telefone é 3372-2439. Ribeiros Cabelo e Arte. Venha conhecer Schalke, essa loja que eu não conheci, fiquei apaixonado. São 32 lojas pelo Brasil e no estado de São Paulo. A primeira loja aqui em São Carlos, uma loja lindíssima pra você que gosta de ficar muito bem vestida e pra aproveitar que tá chegando o clima de Dia dos Pais, o seu presente eu tenho certeza que tá aqui. Vamos começar mostrando, eu gosto de camisa? Uma camisa com toque de algodão fio egípcio. Eu vou mostrar um modelo aqui só pra você entender do que eu tô falando. Um toque muito gostoso, você tem aqui sobreposição na gola e no ponho. Enfim, são vários modelos que você tem que conhecer. Vamos falar de polo? Ó, polo lindíssima, polo lisa, que tem um detalhe, ó. Polo lisa com elastano. Eu tenho certeza que essa é uma polo que molda, assim, o seu corpo. Então você tem aqui vários modelos por 129, esse modelo Slim Fit. Moda básica, você encontra camisetas aqui, várias cores, tamanhos pra você, cores vivas. A partir, sabe de quanto? De R$ 39,90, preço muito bom. Também tem a linha feminina, que você encontra vestidos polo, calças jeans de várias cores. Você encontra várias blusinhas básicas. Não perde tempo. Uma loja que é sensacional. Você encontra também uma linha repleta de acessórios. Rua Dr. Carlos Botelho, 1630, telefone 3419-4661. Estou falando de Schalke pra você que tem bom gosto. E o seu presente se encontra aqui. Não perde tempo e corre pra cá. Pode ser por amor Pode ser por vontade Pode ser por desejo Pode ser por amizade Pode ser a dois Pode ser bem mais Pode ser agora E em momentos especiais Acesse motelmaxins.com.br Ou ligue em 3368-5500 Maxins Motel Porque o lugar é tão importante quanto a ocasião. Olha, esse modelo aqui é a Fire 150. Gostou dessa moto? Você encontra aqui na Salser Motors. Essa é a concessionária oficial da Shinerai Motors e também da Lifan. Procura uma moto? Aqui você tem vários modelos. Desde a mais esportiva, quadriciclos. Tem um modelo retro muito bacana. Vários modelos super interessantes. Também uma linha bem legal. Pra você que vai comprar a sua primeira moto. Ó, vou mostrar um modelo super bacana. Essa aqui, ó. A Super Smart. Uma motinha econômica, prática. Aqui você tem um preço muito bom. De 3.619. Tem uma linha mais legal que a outra. Essa aqui é a moto que vai comprar a primeira. Essa aqui é a opção certa. Procura até bicicletas elétricas. Você encontra aqui. Tem o modelo Bike 50, Discover. Enfim. Aqui você tem uma concessionária autorizada. Que você paga em até 12 vezes sem juros no cartão. Telefone daqui. Vai anotando. 3421-7177. Tem também um outro número. 9322-4690. Procurando Shinerai Motors e também Lifan. É Salser Motors aqui no Shopping Gotemir. Não perde tempo. E você vai sair daqui acelerando. Corre. Liquidação outono e inverno é aqui na Dueto Calçados. Desconto de 20% a 40%. Olha que legal esse desconto progressivo que elas estão fazendo. Você compra um par, você tem 20%. Dois pares, 30%. Três ou mais pares, 40% de desconto. Elas aceitam todos os cartões de crédito. Dividem no cheque também. Trabalham com Santa Lola, Loucos e Santos. Usa Jorge Bischoff, Show Estoque e muito mais. Você vai encontrar também algumas surpresas aqui na loja. Tem alguns descontos muito diferenciados. Agora, vamos falar de uma promoção? Eu tô vendo uma bota da Ferrucci de 229,90 por 89,90. Onde elas ficam? Rua Marechal Deodoro, 1932. Aqui no Quarteirão Shopping. Telefone 3364-6522. 3364-6522. Aqui na Dueto Calçados, você tem que comprar o seu sapato já. MKM Concept. Pra você aumentar o volume, porque agora é hora de você ficar no estilo. Surf e streetwear com as melhores marcas do Brasil. Você encontra aqui, eu vou falar, uma peça mais bonita que a outra. E ainda nesse clima de inverno, vou começar falando, olha só, essa bermuda no estilo mais casual. Olha que bacana. Da, dessa marca que é a Kailande. Uma marca muito bacana. Você encontra vários modelos de sarja, várias coisas super bonitas pra você montar um look moderno. Você que curte o surf e o streetwear, é uma ótima opção. Bunés. Ah, eu sei que você gosta. Da marca New Era, que faz o maior sucesso entre os jovens. E no clima de inverno, vamos aproveitar, moletom, bilabong, tem MCD, tem a linha de calçados da Element. E você, quer comprar camiseta legal, com preço especial? Ó, camisetas a partir de R$ 45,00, da Onil, entre outras marcas que você encontra. Ó, mais R$ 45,00. Marcelo, condições de pagamento especial, dividindo até seis vezes o cartão. Isso. Você também, ó, não perde tempo. Já vai anotando o endereço e o telefone daqui. Endereço? É, rua 9 de julho, 2045. E o telefone da MKM? 3372-4226. Mais uma vez? 3372-4226. MKM Concept, você no estilo sensacional. Cai pra cá. JR Buzine Multimarcas, 43 anos no mercado, com toda a credibilidade. Mais uma loja do Grupo Serginho Automóveis Júnior, com várias promoções pra hoje, não é? Sim, aqui temos uma espinha LTZ, sete lugares, top de linha, com 5 mil quilômetros. E o cliente seguro pra você é importante na hora da compra? Sim, com certeza. Aqui você encontra uma variedade de seminovos e novos, inclusive. Agora, uma oportunidade incrível, esse Celta, que você está vendo agora. Esse Celta está pra lá de bom, hein? Sim. É um Celta 2012, com direção hidráulica, com 30 mil quilômetros, único dono. Um ótimo custo-benefício. Muito bom. Aqui você tem também financiamento, facilidade no pagamento, isso é interessante. E aquela credibilidade que vocês oferecem no mercado há vários anos. Este carro aqui também está muito bom, esse Jetta, hein, Júnior? Sim, é um Jetta 2012, ele é automático, flex, top de linha, com 30 mil quilômetros e garantia de fábrica. Venha conhecer a variedade incrível, Avenida São Carlos, número 506, onde você encontra aqui J.R. Buzini Multimarcas. Moda masculina e feminina, multimarcas, as melhores marcas do mundo você encontra aqui na Daimon. Eu estou com o Victor, que manja muito de estilo. Para você, meu amigão, minha amiga que está assistindo, procura grandes marcas, nacionais e importadas. Aqui a gente encontra várias, né, Victor? Sim, encontramos Abercrombie Hollister, Triton, Planet Girls, Lado Avesso. Olha que legal. E tem um desconto especial, vai pagar a vista, tem 40% de desconto. Procura aquela calça jeans transada, aquele vestido de festa, a linha de acessórios, tanto masculino e feminino, perfumes importados também, bolsas, enfim, é para a família toda ficar bem vestida. Então, vamos lembrar, hein, 40% de desconto para você que paga a vista, tem estacionamento à porta, pode parcelar, enfim. Não perde tempo, loja multimarcas, que é referência em São Carlos, se chama Daimon. Então, vai anotando o endereço daqui. Boa parte do Teixeira, 1-9-8-1 no centro. E mais informações tem o telefone. 3-3-7-4-2-1-8-8. Fica bem vestido, é claro, é Daimon Multimarcas, vem atrás da família toda aqui. Ó, vai, vale a pena, tenho certeza disso, corre pra cá. Jin Jin Walk, é aqui que você vai se deliciar com a comida asiática. Olha que legal a promoção que eles estão fazendo. O festival de comida japonesa e chinesa, homem por apenas R$ 47,90 e mulher por R$ 37,90. E você se delicia à vontade, isso mesmo. E a outra promoção que eles estão fazendo, que é muito legal, é a promoção Quero Copo. Você faz uma refeição, mais uma bebida e mais uma sobremesa e você ganha um copo exclusivo. O meu já tá aqui comigo, porque hoje eu já comi e já tô com o meu copo pra sempre guardadinho comigo. Agora, o endereço. Rua 9 de Julho, número 1688, o telefone 3-3-6-4-5-2-0-2. O festival de comida japonesa e chinesa é de toda quarta, quinta, sexta, sábado, das 19h às 23h. Vem pra cá, Jin Jin Walk. Contato Imóveis. Pra você que procura um empreendimento imobiliário, tanto pra ter um investimento, pra você que procura uma casa, pra você que quer comprar o seu primeiro apartamento, eles têm uma equipe pronta pra te indicar o que há de melhor na região que você procura. Por exemplo, você que é pai de estudante e quer comprar um apartamento enquanto o seu filho estiver estudando, é uma ótima opção, porque você vai comprar no lançamento, posteriormente vai ter um lucro muito bacana pra venda e também pra alocação. Vale muito a pena. Venha conferir, por exemplo, eles têm alguns lançamentos, inclusive na região do Jardim do Te Fala, que é a região mais valorizada aqui de São Carlos. Um empreendimento muito legal, residencial Ana Beatriz, 1 e 2 dormitórios. Uma ótima oportunidade pra você investir, viu? Pagamento facilitado em até 84 vezes, direto com a construtora. Você que procura casas em condomínios, lançamentos, apartamentos, área comercial, venha conferir, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Endereço daqui, Avenida São Carlos 2514, no centro, telefone 3362-3344 e contato.com.br. Tenho certeza que você vai fechar um excelente negócio. Corre pra cá. Cama, mesa e banho, estamos no lugar certo. Belo banho pra você, gente. Qualidade, conforto e elegância, tudo junto pra você que merece. Olha esse jogo de cama lindo, soft, percal, 400 fios, uma malha deliciosa. Além de deixar seu quarto lindo, esteticamente, você vai ter conforto. Você vai ter aquela alegria no seu quarto na hora de você se deitar, de arrumar e deixar tudo muito lindo, né? Friozinho chegando, é bom dormir bem agasalhadinho. E olha esse cobertor delicioso. Sente? Não dá pra sentir, não? Ai, que pena, mas vem aqui que você consegue, viu, gente? Olha que maciez, que conforto. Belo banho tem tudo isso pra você. Olha esse aqui, gostoso. A estampa é linda. Tem casal, tem solteiro, tem king, queen, o que você precisar. O branco também é lindo, você gosta? Você encontra aqui. Roupões masculinos, femininos, roupa de banho total, assim, saída de praia, saída de banho, toalha de rosto, toalha de banho, mimos, presentes. Você vai encontrar aqui. 495 Capitão Adão Pereira de Souza Cabral. Você encontra belo banho com toda a elegância pra você. E agora é hora de DF Pneus Michelin. Aqui você encontra tudo pra você poder rodar com o seu carro com segurança. E o Claudio tava me falando, continua aquela promoção especial dos pneus em duas medidas, né, Claudio? Vamos começar falando esse primeiro que o Paulinho vai mostrar. Qual que é a medida e o preço dele? É 18560R14XM2. Ele tá na promoção, continua a R$249,90. Ó, se você tá procurando, pesquisando, sabe que o preço tá legal. E vamos falar a verdade, Michelin é sensacional, né? Com certeza. Vamos mostrar mais uma medida, qual que é essa aqui? É a 205-55R16. Tá. Que usa no Civic Fusion vários carros. Pra R$369,90. Muito legal. E você encontra aqui uma estrutura completa. Aqui uma qualidade de serviço que você encontra. Freio, suspensão, escapamento, paletas de chuva, alinhamento 3D, balanceamento, regulagem dos faróis, limpeza dos bicos, injetores e muito mais. Então não perde tempo, ó. Fica dentro do posto, bandeira 2, aqui na Getúlio Vargas, 743. Aproveita, já vai ligando pra mais informações, 3419-4676. DF Pneus pra você, corre. Fato Amano, trazendo estilo e sofisticação pra você que tem bom gosto há mais de 30 anos no mercado. Agora eu vou falar de promoção que é o que todo mundo gosta. Olha que lindo esse costume a partir de R$199,00. São mais de 5 modelos e vou falar de mais promoção ainda no casual. Polos a partir de R$39,90. Calça jeans a partir de R$89,90. Cintos e gravatas a partir de R$19,90, gente. Tem que vir conferir. Camisas passa fácil a partir de R$59,90. Camisas slim masculina e feminina 100% algodão. Agora sapatênis, vários modelos. Agora a linha Inverno, todas, se você comprar a segunda peça sai com 50% de desconto. Eles tem convênio com o estacionamento que é muito legal, é mais conforto pra você. Vem pra cá, Rua General Osório, 874 em São Carlos. Telefone 3412-9934. Quer estilo e bom gosto? Vem pra Fato Amano. Vamos falar de qualidade de vida, vamos falar de saúde. Claro, estamos falando de Max Team. Essa academia que é referência aqui em São Carlos, você encontra uma estrutura muito bacana. Se você não conhece, venha conhecer e olha só o que te aguarda. Você encontra aqui o treinamento pra todos os públicos. Pra você que quer ganhar massa muscular, ter um emagrecimento equilibrado, aumento de força funcional, condicionamento físico, global ou específico. Ambiente aqui é climatizado. Você tem aparelhos importados, profissionais preparados, que são todos educadores físicos. Então não perde tempo, corre pra cá, venha conhecer que vale muito a pena. Eles estão com uma promoção muito bacana, anota aí. Se você trouxer um amigo e ele fechar o plano, você concorre no final do ano a uma passagem pro cruzeiro com direito acompanhante. Olha que sensacional. Então, venha pra cá, faça uma aula experimental. Já venha ver os preços dos planos que estão muito em conta. Aproveite e já anota o site, maxdim.com.br. Vamos anotar o endereço? Aqui é a São Joaquim 1528, telefone 3372 1548. E no final do mês teremos uma novidade aqui, ó. Eles vão ter uma novidade no espaço anexo, colado. Um espaço pra você ter aulas, pra ter mais condicionamento físico. Então, maxdim vai ficar ainda melhor. Se você não conhece, venha conhecer, ó. Que vale a pena pra você. Sabe aquele almoço gostoso, delicioso? Aquela comidinha oriental saborosa você encontra aqui no Sushidu. É muito gostoso mesmo, olha. Variedade incrível nos pratos. Você encontra aqui todos os dias. Aliás, no almoço você pode comer self-service à vontade. Pode deliciar todos os pratos que tem aqui. Ou pode também escolher comer por quilo. A partir das 11h30 da manhã até as 15h, o Sushidu está esperando por você na hora do almoço. Pode também jantar, é isso mesmo. Jantar com rodízio delicioso. Ou ainda alacate a partir das 19h. De terça a domingo, Sushidu está aqui esperando por você. Com aquele ambiente agradável, climatizado, um ambiente romântico, festivo. Do jeito que você precisa, está aqui pra servir você. Sushidu fica aqui na rua São Joaquim, 1880, esperando por você pra saborear as delícias da cozinha oriental. Estacionamento fácil, aceita os cartões pra sua maior comodidade. Sushidu! Os novos móveis pro seu escritório, é claro que você encontra aqui Unimóveis. E vale lembrar, porque agora no mês de julho, eles estão com uma promoção muito legal do showroom. Ó, inclusive cadeiras, diversos modelos de cadeiras pro seu escritório, pra ainda ficar mais confortável e mais estiloso. Além de mesas, ambientes muito bacanas que você vai poder montar. Com certeza aqui você encontra, ó, muito requinte, qualidade, praticidade, integração, uma equipe pronta pra te atender. Você tem aqui organização, espaço, tudo em um só lugar. Além de, claro, atendimento, qualidade, preço, entrega rápida. Então, não perde tempo, vai garantindo uma tradição de mais de 25 anos de experiência, linha completa, imóveis pro escritório, móveis sob medida pro seu ambiente, serviços de marcenaria e projetos especiais. Então, não perde tempo, pensou em imóveis pro escritório, estamos falando de Unimóveis. Já vai notando endereço na rua Miguel Petrone, 1555, telefone daqui, 3372-7554. Com certeza, ó, o seu ambiente de trabalho muito mais legal com Unimóveis. Corre pra cá. Pra fazer negócio Ou curtir com a família Hotel Malibu Sinta-se em casa Na terra da tecnologia Casa de tudo No centro da cidade Conforto e segurança Pra maior comodidade Em São Carlos, hospede-se no Hotel Malibu. Segurança, conforto e muita tranquilidade. Acesse o hotelmalibu.com.br Ligue 2107-1300 2107-1300 Hotel Malibu Móveis rústicos e decoração pra sua casa? É claro que é peró barrosa. Se você não conhece essa loja, uma loja lindíssima que traz um ar de decoração diferenciado. Você encontra uma equipe que vai te ajudar, vai dar aquele suporte pra deixar sua casa e seu apartamento ainda mais bonito. Eles contam com o que há de melhor em madeira de demolição pra você deixar seu ambiente todo decorado e você vai ficar super satisfeito com o resultado com seus novos móveis. Então, meu amigo, não perde tempo que eles não abrem mão de alguns valores que consideram essenciais como excelência, qualidade, alto padrão de atendimento e acabamento perfeito e diferenciado em seus móveis. Seja pra cozinha, aquela sua área interna, área externa, você vai encontrar aqui uma diferença que eu tenho certeza você não encontra em outras lojas. Vai anotando o endereço Tancredo Neves 220, bem próximo ao shopping. O telefone daqui 3419-7470. Estamos falando de Peró Barrosa, o requinte do rústico pra você e pra sua casa. Com certeza vai ficar lindíssimo. Corre pra cá. Alarme, cerco elétrica, portões automáticos, concertina, câmeras, monitoramento via web, celular, trava elétrica, fechadura elétrica, videoporteira e muito mais. Chega um OKM2 sangue pra trazer toda a segurança que você precisa, né, Alexandre? É, exatamente. Conta um pouquinho. Hoje é fundamental você ter segurança na sua casa, no seu escritório, na sua residência, né? A questão da violência cresceu muito na cidade e nós nos especializamos em trabalhar com equipamentos que possam trazer um pouco mais de conforto e garantia para os seus bens. É só fazer um orçamento sem compromisso? Sem compromisso. Pode entrar em contato conosco, nós fazemos uma visita técnica, avaliamos os pontos de instalação das câmeras, sensores e o equipamento ideal para a sua residência, escritório, loja ou comércio. Vamos passar o endereço pro pessoal vir até aqui? Vamos lá. Aqui fica na rua Miguel Petrone, número 1260, loja 2. Pode ligar também, né, Alexandre? Pode ligar. O telefone é 346-2606. Então, quando o assunto é segurança da sua família, sua segurança, da sua empresa, dos seus amigos, M2Seg está aqui para te esperar com segurança. Vem pra cá. Laranjeiras Restaurante e Grill. O seu almoço tem um lugar certo de segundo a segundo. Restaurante que é sensacional, customizado, lindíssimo, com um prato e uma culinária de primeira, né, Lu? Exatamente. Ó, bife variado, né, fala um pouquinho pra gente. Massas que você monta na hora da sua maneira, grelhados, sempre fresquinho, bem saboroso. Gosta de peixe? Um peixe diferente a cada dia. Se você gosta de feijoada? Quartas e sábados, sendo que no sábado eu tenho a música ao vivo. Olha que interessante. Você vai conhecendo, você vai visualizando e vai se apaixonando. Um restaurante que é muito bacana, além das sobremesas deliciosas, né, Lu? Sim, sempre variadas. Legal. E tem um desconto especial que você contou pra mim, que é pros funcionários. Fala pra gente. Funcionários da USP e da Embrapa tem 10% de desconto. Olha que legal. Funcionários da USP e da Embrapa tem 10% de desconto. Sensacional, vale a pena. Eu vou te falar, você começa comendo pelos olhos. Lu, muito obrigada porque agora eu vou comer mais antes. Qual que é o endereço do telefone daqui? Rua 15 de novembro, 1447. E telefone? Telefone 3201-1332. Hum, eu até fome, eu vou comer agora. Me acompanha aqui, estão servidos? Enquanto isso, vai anotando o endereço e vem pra cá porque eu já vou almoçar. Corre pra cá, Laranjeira, restaurante Grill. Nada como deixar a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Comprou um apartamento novinho, pegou as chaves. É hora dos móveis planejados, né Bruno? Ainda mais, contando com a estrutura de uma loja que tem mais de 40 anos de tradição, estou falando de Sandrin. Olha só, por exemplo, essa cozinha é super moderna, né? Correto, com sistema a parte superior de vidro, a parte inferior também com vários... Sistema de amortecimento, olha que legal. Amortecimento superior e inferior. Legal, e você sabe o que tem que fazer? Traz as medidas, só traz as medidas que eles vão montar um projeto muito interessante, o projeto 3D trabalha com arquitetos, decoradores, tem uma vantagem muito legal que você acompanha o seu projeto passo a passo pelo site, não é Bruno? Correto, o cliente fazendo a compra, você vai colocar no site da Sandrin, certo, o seu CPF consulto pedido. Legal, móveis 100% MDF, 5 anos de garantia, você tem aqui muitas vantagens, então não perde tempo, garanta já, e legal, horário flexível. A loja fecha que horas? A loja abre das 8h30 e fecha às 6h. Só que se você não consegue vir nesse horário, eles podem ir até você com horário flexível, isso entre outras vantagens. Endereço do telefone daqui. O Amigão Petrone, 1260, telefone 3413-1720. Sandrinha, aceita o ConstruCard, corre pra cá. o Amigão Petrone, o Amigão Petrone, o Amigão Petrone, o Amigão Petrone, Tchau, tchau.